Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque o tchulinho não quer dizer que eu quero amar Eu quero Amor, amor, pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu tô E que eu não resista ao seu poder de ser Eu quero você Amor, amor, toca de uma vez que vai entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro deste corpo bate forte um coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque o tchulinho não quer dizer que eu quero Pra amar você Amor, amor, pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu tô E que eu não resisto ao seu poder de ser E que eu tô dançando, tô te tocando, tô te detendo Amor, amor, pensa que é assim que é só chamar que eu vou Coração, comigo não Amor, amor, se pensa que é assim te amar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que eu não resisto a seu poder de sedução Amor, amor, se vai cantar de uma vez Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate forte um coração E o que? Poderosa! Atrevida! Ninguém se mete mais na minha vida Eu tô dançando, tô te tocando Não siga e siga que eu estou me apaixonando